Dump, you dump, you dump, you dump, you dump, you dump Dá pra ver de longe que tem vaguejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu, não tem loura Tem morena, dos olhos vou de mel Logo tô chamando pra correr o gato Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada grita, barca e bancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Oh, vaqueiro manda um oitapé, curou! Dump, you dump, you dump, you dump, you dump, you dump